Estamos em um mundo dominado por facções, onde cada uma tem o seu próprio interesse e vontade. Mas pera, que fica melhor, porque tudo isso acontece em um mundo pós-apocalíptico, depois da Terra ser devastada por bombas nucleares. Já pensou em viver em um mundo assim? Pois é, isso que rola em Fallout. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender se Fallout veio pra fazer tanto sucesso quanto jogos ou não. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite e seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd e Fallout é uma mistura de ação, aventura e drama. Produzida pela Amazon, ela tem uma avaliação de 8.7% no IMDB e 93% no Rotten Tomatoes. Fallout é uma adaptação de uma coleção de 7 jogos, com o primeiro lançado em 1997. A série acabou de sair nessa quinta-feira passada, dia 11 de abril de 2024, e a primeira temporada já tá totalmente disponível na Amazon Prime Video. Antes de falar qualquer coisa sobre a série em si, eu tenho um aviso importante, porque com a série sendo baseada em um jogo, muita gente vai estar se perguntando, mas eu preciso ter jogado o jogo ou conhecer um pouco da história pra poder entender a série? A resposta é não. Você pode maratonar sem medo nenhum, que você não vai ficar perdido ou sentir falta de absolutamente nada. A série se passa em um mundo pós-apocalíptico, depois de uma guerra nuclear que dizimou a Terra e os seus habitantes, ou pelo menos assim era o que se pensava. Pra entendermos o contexto geral, a série se passa no auge da Guerra Fria. Como você deve saber, nesse período tivemos uma tensão gigantesca entre os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os comunistas, liderados pela União Soviética. Além disso, uma guerra nuclear poderia acontecer a qualquer segundo. Vários bânkers foram criados por uma empresa chamada Voltec. O intuito era salvar a vida das pessoas caso esse apocalipse nuclear realmente acontecesse. Ou pelo menos, isso era o que era divulgado e anunciado. Cooper é um ator aposentado que era muito famoso. Ele é interpretado pelo ator Walto Goggins. Inclusive, ele é quem dubla o Cecil na animação Invencível da Amazon. Ele estava trabalhando em uma festa de aniversário infantil, quando uma primeira bomba nuclear atinge Los Angeles. Se isso não fosse o suficiente, muitas outras bombas atingem a cidade logo em seguida, avisando que o fim dos tempos tinha chegado. Nesse contexto, somos transportados para 219 anos depois, e temos o segundo dos nossos três protagonistas da série apresentados. Lucy McLean, interpretada pela atriz Ellen Purnell, vive no Bunker 33. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui. Gente, que atuação dessa mulher. É incrível como ela conseguiu atuar assim. É como se ela tivesse feito três personagens diferentes durante essa temporada. De tão grande que foi a evolução do personagem dela, Lucy é filha do supervisor do Bunker, o Hank McLean. E com a desculpa de continuar uma boa genética, o marido, vindo do Bunker 32, é oferecido para ela. Inclusive, ela nunca viu o cara ou sequer ouviu a voz dele. E isso tudo não é contra a vontade dela não, tá bom? Ela parece querer isso até mais do que qualquer um. Em contrapartida, o Bunker 33 vai oferecer ao Bunker 32 grãos de trigo. Já que uma espécie de praga dizimou a plantação deles. Bem, eu não vou te dizer o que acontece aqui, porque já seria um spoiler muito grande. Mas eu posso te falar que o negócio já começa a dar errado desde o início. Por fim, o nosso terceiro personagem principal é apresentado. Maximus, que interpretado pelo ator Aaron Motten. Max foi criado pelos Irmãos de Aço, uma irmandade que flerta em ser uma seita religiosa. E tem como objetivo encontrar, preservar e controlar todas as tecnologias do pré-guerra. Na teoria, eles querem recuperar o máximo de tecnologia possível para ajudar na reconstrução da humanidade. Na prática, os caras só vão atrás de arma e energia, para usar da forma que eles acharem mais convenientes e impor os seus próprios pensamentos e ideais. O Max sobreviveu a um bombardeio na cidade onde morava, quando ele ainda era criança. E agora, é um aspirante a escudeiro dos Cavaleiros de Aço. Cada cavaleiro, ao invés de montar em um cavalo, tem um exoesqueleto de ferro boladão. E anda sempre com o seu escudeiro. Que é responsável por carregar a arma e os suprimentos como remédio, comida, água e outras coisas. Eu não vou te contar o caminho completo do Max, para não te dar spoiler. Mas eu posso te dizer que ele não é um cara acomodado. Na verdade, se tem uma coisa que esse cara é, é ambicioso. Ele quer, de verdade, se tornar um cavaleiro. Mas, ele tem um bom coração. O que no mundo do Fallout acredite. Isso é coisa rara. Como você já deve estar imaginando, a vida dos nossos três protagonistas se cruzam. Por causa de uma missão deles em comum. Mas, tem um detalhe que você deve estar se perguntando. Bem, se o Max e a Lucy estão num mundo pós-apocalíptico e o Cooper é de 200 anos antes, como é que os três podem ser protagonistas? Ou melhor, como os três podem ter uma missão em comum? Bem, a série poderia se passar em duas linhas do tempo diferente. Isso até seria possível, apesar de estranho e complexo. Mas, não é isso que rola. É uma parada bem mais interessante. Que, mais uma vez, eu não vou te falar. Pra não te dar spoiler. Mas, eu posso te garantir que é muito da hora. Galera, eu tava esperando muito da série. Realmente, eu esperava que a série trouxesse muita coisa. E olha, eu me surpreendi. A série entrega muito mais do que tava prometendo. Pelo menos pra mim. Eu não sei se, mesmo estando ansioso pelo lançamento da série, as minhas expectativas não estavam tão altas que ela conseguiu me surpreender bastante. Ou, se realmente ela entrega mais do que promete. Mas, eu acredito que tenha sido uma combinação das duas coisas. Bem, o fato é que a série tá incrível. Eu confesso que não sou um grande fã da franquia. Não é que eu não goste ou algo do tipo. Eu só não tive a oportunidade de jogar os jogos. Mas, sempre ouvi falar muito bem deles. A série veio pra fazer jus ao peso que o nome Fallout tem. Pra você ter uma ideia, a série ficou disponível. Eu comecei a assistir. E só parei quando não tinha mais episódio pra ver. É. Realmente a série é viciante. O mundo acabou uma primeira vez por conta de brigas, guerras e disputas entre os países. E é no mínimo cômico que a vida na superfície da Terra pós-apocalíptica, o que mais tem e predomine, é a briga entre as facções. Que são quase como países ali. Inclusive, a série, nesse quesito, e até com as cores que eles usam, de vez em quando me lembrou muito Mad Max. Pra mim, também é impressionante como é muito bem explicado o papel de cada facção. Quando você assistir, não vai ter dúvida de qual nação é qual. O objetivo de cada uma fica muito claro e definido. E tudo isso por conta de uma narração inacreditavelmente bem construída. Outro aspecto muito da hora que a gente pode ver é um sarcasmo e uma sátira com a politicagem. Sinceramente, eu não sei dizer se isso é proposital e se tá presente só na série. Ou se traz essa carga dos jogos. Mas é fantástica a forma que ela apresenta a politicagem dentro do bunker. O mundo tá ardendo lá fora. A superfície é uma terra de ninguém, sem lei ou controle. Confiar em alguém, ou ter alguém de confiança do lado, seria considerado um luxo. Até coisas simples, como comer ou beber água, é uma tarefa complicadíssima. Mas adivinha só o que tá rolando dentro do bunker? Exatamente. Uma eleição com direito a votação e tudo. Até rola um fair play e uns elogios entre os concorrentes políticos. Viva a hipocrisia! O que eu posso dizer também é que a construção do background dos personagens todos são fantásticos. Sem exceção. Claro, nos três protagonistas, é absurdamente profundo e muito bem explicado e detalhado. Mas os outros personagens também não deixam a desejar. É impressionante como eles conseguem, em apenas oito episódios, fazer você se identificar e até criar um certo sentimento por eles. Parece que vocês são amigos de longa data. Outra coisa super interessante, e ainda nessa linha, é a evolução dos protagonistas. Gente, sério. Dá pra sentir a evolução e o crescimento dos personagens conforme as coisas vão acontecendo. E o da Lucy, então, nem se fala. Pô, é bizarro como nos primeiros episódios, ela parece uma garotinha indefesa, inocente e sem nenhuma malícia. Que acha que as regras de um bunker, fechado há 200 anos e com abundância de tudo o que precisa pra sobreviver, vale pro mundo onde comer e beber poderia ser considerado um privilégio. Conforme o tempo vai passando, ela vai amadurecendo. Dá pra ver que ela aprende que é impossível ser assim lá fora. As coisas não funcionam da mesma forma, e mudar não pode sequer ser considerado uma vontade ou egoísmo. É uma questão de sobrevivência. Outros dois pontos positivos que andam de mãos dadas é a qualidade dos efeitos especiais e a ambientação da série. Galera, o Glutão, que é aquele monstro que aparece no trailer, tá fantástico. Eles não pouparam em qualidade, detalhe e tempo de tela. A Amazon tá investindo pesado nas adaptações que ela tá trazendo, principalmente considerando que as séries estão saindo ao mesmo tempo. The Wheel of Time é uma série que precisou de muito investimento pra ser realizada com qualidade. E a Amazon traz mais uma série nesse nível? Com as duas séries saindo ao mesmo tempo, é no mínimo arriscado. Mas pra mim, a Amazon acertou em cheio mais uma vez. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 9 pra essa série. Nós temos uma temporada completa, com uma qualidade surreal, personagens muito bem construídos e uma trama melhor ainda pra desfrutar. Na realidade, eu só tenho uma crítica à série. A trama traz muitos mistérios e conexões entre todos os caminhos. Apesar de super interessantes, todos os segredos só são revelados e só ficam 100% claros no final do episódio. Vale muito a pena esperar pra entender tudo, de verdade. Mas, no final de assistir todos os episódios, eu acho que teria ficado um pouco melhor caso eles tivessem entregado parte das respostas pelo meio do caminho, ao invés de guardar tudo pro final. A ideia de deixar os mistérios até o fim é muito boa. Normalmente eu gosto muito disso, e até prefiro assim. Mas eu senti que no meio da temporada, a série tava um pouquinho arrastada, meio lenta, sabe? Não é nada ruim, longe disso. Mas poderia ser ainda melhor, entende? Pra finalizar, eu te digo que a série terminou com um final muito épico. A próxima temporada promete muito, e tem tudo pra ser tão absurda quanto essa, ou até mais. Por isso, com certeza é uma série que vale a pena você assistir. Agora, você já sabe exatamente do que se trata Fallout, e também sabe se vale ou não a pena assistir. Então, deixa aqui o seu like, e me diz aqui nos comentários se você vai assistir essa série depois de ver esse vídeo. Também não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Ah, e ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo, e boa maratona pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho